Bom, nesse vídeo quero falar pra vocês de um fone de ouvido muito bacana que é o i7s O modelo aí é interessante porque é uma versão alternativa do AirPods aí da Apple É um fone sensacional, tá? Que a Apple lançou há algum tempo atrás, só que é caríssimo Então pra você que quer uma versão aí mais barata, o i7s pode suprir aí essa necessidade Basicamente ele é um fone com visual parecido Então você tem ali o estojinho pra fazer o carregamento, tá? Mas será que vale a pena realmente? Será que você vai gastar seu dinheiro num negócio legal? Bom, começando que esse é um fone de ouvido compatível aí com qualquer dispositivo Bluetooth Android, iOS, Windows e assim vai, né? No caso da Apple fica limitado ao produto Apple Então esse é um pouco mais versátil na questão de conexão Então você consegue conectar em praticamente qualquer dispositivo que tenha Bluetooth Até aí, realmente muito bom Mas será que ele tem qualidade? Será que ele tem um áudio legal? Sim, pelo preço que você tá pagando, que você vai pagar Ele tem aí uma qualidade legal, uma qualidade bacana Não espere por um fone de ouvido incrível com som perfeito, grave, super sensacionais Não, tem uma qualidade legal, tem um grave bacana Mas pelo preço que você tá pagando é mais ou menos por aí, tá? Não é nada incrível, mas também não é um lixo É um negócio ok, um negócio legal assim pra quem quer um fone de ouvido sem fio Com design diferenciado Então tá bacana pelo preço que eles estão cobrando O legal é que ele já tem o Bluetooth 4.1 Então você vai ter uma qualidade de som muito boa, tá? Como eu falei, o som dele é legal pelo preço Não espere nada incrível, mas é legal Então você já tem aí o 4.1, que é um Bluetooth bem atual Você consegue uma conexão bem interessante, um áudio de qualidade Mas a grande vantagem, na minha opinião, nesse fone de ouvido É a caixinha que vem junto, que você guarda ali Então você protege o seu fone e o carregamento já tá ali, tá? Você não precisa pegar o fone, plugar em um negócio que tá na sua mesa Ou, sei lá, lá do sacão e deixa ali carregando Não, você colocou dentro do estojo, ele já começa o carregamento Então você leva o estojo pra onde você quiser Pra academia, pro trabalho, leva pro lazer, enfim Pra você fazer uma caminhada, uma corrida e ir escutando Usou o fone, guarda ali, já começa o carregamento Outro dia você vai usar o fone novamente, tira da caixinha, já tá carregado E é muito prático, tá? É muito prático mesmo Então pra quem quer um fone desse estilo, estilo fone de ouvido aí da Apple Mas sem pagar uma fortuna, vale muito a pena Eu vou deixar na descrição o link aí de um revendedor do produto aqui no Brasil O bacana é que ele vai te oferecer a garantia Então você não fica preocupado do produto, sei lá, dar um problema ou coisa assim E você não tem a quem recorrer Às vezes você vai comprar em um lugar que é muito barato Mas não tem garantia alguma com ele Você tem a garantia, tem suporte Dá pra ganhar até 12 vezes, tá bem bacana mesmo O link tá na descrição É isso, espero que esse vídeo tenha sido útil pra você que tava querendo comprar Tava procurando pelo fone de ouvido i7s Que é bem bacana mesmo Eu fico por aqui Um grande abraço e até o próximo vídeo Tava procurando pelo fone de ouvido i7s